Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou o turno da primeira fase da Copa Paulista. Para quem não conhece, a Copa Paulista é uma competição que reúne times da Série A1, A2, A3 e A4. E esses times lutam por duas vagas no calendário nacional. Você pode escolher sendo campeão ou a Copa do Brasil de 2025 ou a Série D de 2025. O vice-campeão fica com a que sobrar. Então, essa é a disputa. Esse ano, nós tivemos 26 times participando. Temos 4 grupos com 5 times, 20 times e mais um grupo com 6. Então, terminando esse turno, 4 jogos para as 4 primeiras chaves e 5 jogos para a chave número 5, que tem 6 jogos. Então, essa é a primeira fase. Quais os clubes estariam classificados terminando agora? Você vai ter todo o turno, 4 jogos para 4 grupos e 5 jogos para 1 grupo, certo? Você ainda tem todos esses jogos aí no turno. Mas hoje, hoje, terminando o turno, grupo 1, o Foto Poranguense com 10 pontos, 15 de Jaú com 9 e Grêmio Prudente com 3, estariam classificados. Grupo 2, Monte Azul com 7, Francana com 6 e Botafogo com 5, estariam classificados. Grupo 3, Taquaritinga com 12. Aliás, com 12, o Taquaritinga já está classificado para a próxima fase. Ele é o único que já está classificado matematicamente pelos confrontos que acontecerão no retorno. Ele já está classificado para a próxima fase. Mas, Taquaritinga com 12, 15 de Piracicaba com 7 e Rio Claro com 3, estariam classificados. Grupo 4, Primavera com 9, Rio Branco com 7, São Bento com 5, estariam classificados. E no grupo 5, que tem 6 times, Portuguesa com 11, São Caetano com 10, Juventus com 7, estariam classificados. E, Ademar, quem seria o melhor quarto colocado que também se classificaria? O comercial, o bafo de Ribeirão Preto. Hoje, ele tem 5 pontos, os mesmos 5 pontos do Oeste. Mas, o Oeste fez, ele está no grupo de 6 times, ele fez 5 jogos, 5 pontos. E o comercial fez 4 jogos com 5 pontos. Então, se você for fazer a divisão, o comercial está na frente. É isso, tá? Como você tem um grupo com 6, você vai ter que fazer a divisão depois para saber quem que é o primeiro. Não é simplesmente o maior número de pontos aqui e o menor número de pontos. Você vai ter que fazer a divisão por quantos... Vamos supor, hoje, o comercial tem 5 pontos em 4 jogos. Então, ele tem média de 1 e pouquinho por jogo. Os 5 pontos do Oeste, ele jogou em 5 jogos. Então, ele tem 1, o comercial tem 1 e pouquinho, por isso que o comercial estaria classificado no quociente. Perfeito? É só para você entender. Na hora que chegar lá no fim do retorno, a gente explica. Porque a segunda fase já é mata-mata. E vai ser o seguinte, o primeiro com o décimo sexto. Mas, hoje, não seria o primeiro, o Taquaretinga, com o comercial, o décimo sexto. Porque o comercial tem 5 pontos, mas o Grêmio Prudente, por exemplo, tem 3, é o terceiro colocado. O Rio Claro tem 3, é o terceiro colocado. O São Bento tem 5, você tem que fazer essa divisão, tá? Só para vocês entenderem, mas isso vamos deixar mais lá para frente para não ficar confundindo nossa cabeça. Perfeito? Então, os times classificados seriam esses. Vamos falar sobre toda a rodada. E a próxima rodada também, que é muito importante, né? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Adhemar. Já gravei vídeo da série D, que chegou na penúltima rodada do Brasileiro. Já gravei vídeo da Bezinha, que também chegou ao fim do turno da segunda fase. Está tudo lá para você, assim que acabar a série... Hoje acaba a série C, depois acaba a série B também. E aí a gente vai passando tudo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, faça a sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, faça a sua pergunta, dê a sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Adhemar, como vocês me ajudam muito na troca de ideias que a gente faz, principalmente no meu Twitter, mas também no meu Instagram. Luiz Adhemar, JR e Luiz Conjota. Perfeito? Vamos para os resultados do Grupo 1, para vocês entenderem. Grupo 1, Grêmio Prudente 2, Voto Poranguense 2. Olha o Voto Poranguense como que conseguiu um resultado importante, porque o Grêmio Prudente, com o Rafinha Potiguar, fez 1x0 aos 10 do primeiro tempo e 2x0 aos 20, jogando em Presidente Prudente. Mas, ainda no primeiro tempo, o Luizão descontou e, no finalzinho do segundo tempo, o Marioto empatou. Manteve a invencibilidade e a liderança do Voto Poranguense. Nesse Grupo 1 ainda, nós tivemos 15 de Jaú 1, Mirasol 0, o Crismar, no finalzinho do jogo, fez o gol do 15 de Jaú. E o Vossen folgou nessa penúltima rodada. Então, nós ficamos com o Voto Poranguense com 10 pontos liderando, 15 de Jaú com 9 e o Grêmio Prudente com 3, estava classificado. Estariam fora hoje o Mirasol com 2 e o Vossen com 2, certo? Esse é o Grupo 1. Vamos para os resultados do Grupo 2, onde nós tivemos os seguintes jogos. No Grupo 2, o Comercial ganhando do líder Monte Azul. O Comercial era o Lanterna do grupo, ganhou do líder Monte Azul. Isso em Ribeirão Preto. E foi de virada. O Pedrinho fez 1 a 0 aos 15 do primeiro tempo. Logo depois, aos 18, o Emerson Miller, um golaço, um chute de fora da área espetacular no ângulo. E aí, o Carlinhos, lateral direito do Comercial, foi expulso no segundo tempo. E mesmo com um a menos, com o apoio da sua torcida, um gol do Valdo Bacabal na última bola do jogo, cobrança de escanteio e acabar. Cobrou, escanteio e o Bacabal marcou 2 a 1 para o Comercial. Resultado maravilhoso. E, domingo, em Franca, a Francana e o Botafogo ficaram 0 a 0. O Botafogo, como joga a Série B, ele joga com uma molecada que vai bem no Sub-20 e alguns reservas que são pouco aproveitados no time de cima. E aí, ficou o seguinte. Monte Azul com 7, continua na liderança. Francana com 6, Botafogo com 5. Estariam classificados. E o Comercial com 5 também, seria o melhor quarto colocado. Nesse grupo, estaria só eliminado só o Barretos, que tem 2 pontos. Vamos para o grupo 3. Os resultados foram o seguinte. O Leão São João e o Rio Claro empataram em 0 a 0. Jogo morno. E o 15, Piracicaba, que vem se recuperando bem. O 15 faz grandes campanhas sempre na Copa Paulista. Foi jogar em São Carlos e com um gol do Eric, que venceu o São Carlense por 1 a 0. O que aconteceu nesse grupo, onde o Taquaretinga, que tem 12 pontos, folgou. Taquaretinga continua líder com 12 e está classificado. É o primeiro classificado já para outra fase. Vai ter todo o segundo turno, todo o retorno, mas ele está classificado com 12. 15, Piracicaba com 7. Rio Claro com 3. Estariam classificados. Estariam eliminados São Carlense com 2. E o Leão São João de Araras com 2. Ponto. Vamos para o grupo 4. No grupo 4, o Primavera ganhou de São Bento em casa. O Primavera também começou a reagir. O Marquiori está conseguindo reagir o time. Renatinho e Luiz Fernando fizeram os gols 2 a 0 diante do forte São Bento. E o Capivariano empatou com a lanterna. Red Bull Bragantino em Capivari. E o Uri para o Capivariano. O João Vitor para o Real. Red Bull Bragantino. Óbvio, óbvio. O Rio Branco de Americana, folgou. Estariam classificados. Primavera com 9. Rio Branco com 7. São Bento com 5. Estariam eliminados. Capivariano com 4. Red Bull Bragantino com 2. Ao término desse turno. E vamos ao único grupo que tem 6 times e você tem sempre os 3 jogos. O grupo 6. Começou lá no sábado com o Oeste ganhando a primeira jogo do Esporte Clube São Bernardo. Santana de Parnaíba. 1 a 0 gol do Diogo. Primeira vitória do Oeste. Aí a gente esteve no sábado. O São Caetano jogando em casa perdeu a invencibilidade e perdeu da luz. O São Caetano era líder. A portuguesa era a segunda colocada. A portuguesa venceu. Tirou a invencibilidade do São Caetano. Passou a ser primeiro. O São Caetano virou o segundo. O gol da portuguesa foi do Portuga. Que é um dos vice-artilheiros. Ele e o Maceió também da portuguesa. Tem 3 gols e são os vice-artilheiros. Porque o artilheiro é o Hermeson. W-E-M-E-R Emerson É Hermerson W-E-R Em vez de Emerson É Hermerson Ele tem 4 gols e os 2 da portuguesa O português e o Maceió tem 3 E ainda nesse grupo 6 União Suzano e Juventus empataram por 2x2 E olha que o Juventus fez 2x0 com o Renan Diniz e o Maikinho Mas o União Suzano foi buscar Com o Léo e com o Matel Soldado, 2x2 Como que está esse grupo? O português é classificado a líder com 11 Estaria classificado São Caetano com 10 Juventus com 7 Estariam eliminados Oeste com 5 União Suzano com 3 Esporte Clube São Bernardo com 2 E pra gente finalizar nosso grupo Vamos para a primeira rodada do retorno Primeira rodada do retorno Grupo 1 15 de Jaú vice-líder 15 de Jaú vice-líder com 9 pontos Enfrentando o líder voto coranguense em Jaú Que jogão, que jogão Sábado dia 20 agora às 15h30 Jogão dos dois pontas do grupo 1 E ainda nesse grupo 1 Você vai ter também no sábado mais 16 horas O Grêmio Prudente com 3 e o Vossen com 2 Em Presidente Prudente Outro jogo importante Grêmio Prudente vencer Continua ali dentro do grupo Quem perder, quem ganhar do 15 de Jaú só vai fazer Os dois vão continuar Se o 15 de Jaú ganhar, ele passa a ser líder E o voto coranguense fica segundo colocado Se empatar, continua o voto coranguense em primeiro E o 15 de Jaú em segundo E se o voto coranguense vencer, ele vai continuar em primeiro E o 15 de Jaú em segundo Porque um tem 10, o outro tem 9 O Grêmio Prudente tem 3 O Mirassol vai folgar na rodada, tem 2 E o Grêmio Prudente vai pegar o Vossen Quem tem 2 Se o Grêmio Prudente vencer, ele vai abrir uma boa vantagem aí E vai começar a encaminhar a sua classificação Então é um jogo importante nesse grupo 1 No grupo 2 No grupo 2 A gente vai ter O Comercial pegando o Barretos sábado em casa Olha que jogo importante O Comercial hoje é o melhor quarto colocado Tem 5 pontos O Barretos é o 5º colocado do grupo O último Tem 2 Se o Barretos vencer, ele vai assim Que nem o Comercial E começa a entrar na briga Se o Comercial vencer, ele pode até terminar a rodada Dentro do G3 E melhorar a sua situação E deixar numa situação difícil o Barretos Jogo importante Aí no domingo A gente vai ter a Francana A vice-líder do grupo com 6 Enfrentando o Monte Azul Que é o líder Com 7 O Botafogo vai folgar Nessa primeira rodada do retorno Vamos para o grupo 4 3 Então O grupo 3 A gente vai ter União São João e Itacoalitinga 100% Itacoalitinga Vai retomar Folgou na última rodada Vai jogar com o Lanterna União São João tem 2 O Itacoalitinga tem 12 Itacoalitinga está classificado Agora é importante ele manter Lógico a sua invencibilidade Toda essa coisa E União São João Se quer brigar por alguma coisa Precisa ganhar do líder Claro Isso é óbvio E no outro jogo do grupo No sábado também Às 16 horas Em São Carlos O São Carlense Hoje com 2 pontos Fora do G3 Vai enfrentar o Rio Claro Que tem 3 pontos 1 ponto a mais E está o terceiro colocado Ganhou o São Carlense Recupera a vaga E tira o Rio Claro Se o Rio Claro ganha Ele abre Fica numa situação privilegiada E deixa o São Carlense Numa situação muito complicada Esse é o famoso grupo 3 Vamos no grupo 4 Sábado 3 horas da tarde Capivariano e São Bento O Capivariano está fora hoje Tem 4 pontos E o São Bento tem 5 Está dentro Capivariano vencer Ele entra no G3 E tira o São Bento São Bento vencer Abre E deixa o Capivariano Em situação delicada Que importante esse jogo Do grupo 4 Importantíssimo E ainda também Às 3 horas do sábado O Primavera líder Pega o Rio Branco Com 9 pontos Pega o Rio Branco Com 7 pontos Segundo colocado Os dois vão terminar Dentro do G3 Isso é certeza Independente de quem ganhar Mas pode mudar De repente o Rio Branco perde Ele é o segundo colocado O São Bento ganha Ele pode trocar Cair para terceiro Mas como estão bem colocados Indiferente a qualquer coisa O Primavera e o Rio Branco Estarão no G3 Já na primeira rodada Independente de qualquer resultado E finalizando o grupo 5 Onde você tem 6 times Então no grupo 5 A gente vai ter o seguinte O São Caetano O São Caetano Enfrentando o Esporte Clube São Bernardo O segundo colocado com 10 Enfrentando o Lanterna É em São Caetano Esse jogo É em São Caetano Aí a gente vai ter também A portuguesa pegando o Juventus Portuguesa primeiro O Juventus terceiro O que significa Que você pode ter mudança No G3 Aí se a portuguesa vencer O Juventus pode sair E finalizando esse grupo Na terça-feira No próximo dia 23 Estou gravando o vídeo Hoje Quarta-feira Dia 17 Então na próxima terça-feira Dia 23 Em Suzano O Suzano Com 3 pontos Recebe o Oeste Que tem 5 Tentando ver se algum deles Consegue terminar a rodada No G3 A rodada é essa Terminamos o turno Teremos o retorno E vamos ver quais são Os 16 melhores times Que se classificam Para a próxima fase Eu vou acompanhando tudo E venho sempre decifrando Todas as rodadas Para você É isso aí Forte abraço a todos Até a próxima